Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo. E deu o Flamengo na final da Copa do Brasil. Quem diria? Que surpresa, não? Pessoal vai ter que chorar bastante, já que já está acostumado e já é uma das qualidades, das maiores qualidades do general siberiano. O jeito é chorar, chora na cama, que é lugar quente. Aí eles estão batendo no peito, mas a gente está na Libertadores, a gente está na Libertadores. Bom, estar na Libertadores é uma coisa muito transitória, porque provavelmente vai ser eliminado pelo Grêmio, que aliás, Grêmio e Botafogo vão disputar o terceiro lugar aí da Copa do Brasil, ver quem fica em terceiro e quarto. Por um acaso este jogo está na Libertadores, infelizmente nós não estamos lá. É, de parabéns o Botafogo está na Libertadores, mas eu acho que vai sair. Eu achava até que o Cruzeiro sairia ontem para o Grêmio, porque eu acho o Grêmio um time mais arrumado e tal. Até prefiro mesmo enfrentar o Cruzeiro, duas torcidas irmãs e tal. Os perfis oficiais no Twitter já estão brincando um com o outro, chamando um de maior do Rio. O Flamengo chamando o Cruzeiro de maior de Minas, e eles responderam, chamando de maior do Rio. Então vai ser um clima bem legal para a final. É claro, é claro. Óbvio que a gente preferia que a final, que o último jogo fosse no Maracanã, mas nos pode ter tudo. Que bom que a gente está na final. Vamos torcer para fazer um excelente resultado no primeiro jogo, sem precisar daquilo também. O nego é maluco. Então, se vai decidir fora, o primeiro jogo tem que ser 10 a 0. É o Cruzeiro, não é o Tigres, não é o Boa Vista, não é nada disso. Então, esperamos que sejam dois bons jogos. O que não aconteceu exatamente. Eu não sei, obviamente, se Cruzeiro e Grêmio foram bons jogos, mas devem ter sido bem melhor do que os dois Flamengo e Botafogo, que foram jogos bem assim assim. Eu estava botando fé que ontem ia ser melhor, mas poucas chances de gol. Eu fiquei naquela preocupação do goleiro, que eu achava que tinha que ter posto o Thiago para jogar contra o Atlético Goianiense, para pegar ritmo de jogo e tal, mas também nem precisava. Podia ter posto qualquer um lá no gol, porque o Thiago não fez nada e não precisou nem tomar banho depois do jogo. A melhor chance dos caras foi uma cabeçada para fora, aquela cabeçada para fora logo no começo do jogo. Então, teve um chute também de um cara lá, mas que foi para fora também. O Thiago não fez nada, basicamente. Mas até teve uma época logo quando o Muralha chegou, sempre falava que o Muralha chegava em casa e não precisava nem tomar banho, porque ele não fazia nada. E ontem foi o que aconteceu com o Thiago. O Gatito também não teve muito trabalho, não teve grandes finalizações do Flamengo, e na que daria trabalho, acho que ficou todo mundo em campo, e no estádio, e no país, e no mundo atônico, com o drible do Guerrillo, do Berrillo, Guerrillo, misturei Guerreiro com o Berrillo, e aí o Diego, o mão da porra, que eu sempre sou a favor de Diego continuar titular. Tem uma galera muito exigente, que defende que Diego não tem jogado bem e tem que ficar no banco, mas ele é um cara... sabe-se lá, se não fosse ele ali, o que é que poderia acontecer? De repente aquela bola podia parar na arquibancada, alguma coisa assim. É bom ter um cara de talento, um cara calmo, experiente, para botar a bola para o fundo da rede. E foi isso, né? Senti falta, eu não vi, hoje eu não passei na... Quer dizer, aliás minto, hoje às 5 da manhã, 6 da manhã, quando eu estava dando uma olhada para poder escrever o texto lá na filha literária, eu dei uma passada lá, na home do Botafogo, não vi nenhuma declaração do Carlos Eurico, é engraçado, né? O cara adora o holofote, adora o microfone, sumiu. Berril, não falou mais nada, acho que o drible do Berril afetou o nosso Carlos Eurico também. Um abraço para o Botafogo, boa sorte contra o Grêmio na Libertadores, vocês vão precisar. É... Eu falei de Twitter agora que Cruzeiro e Flamengo estão já começando a criar o clima de final, né? Nos seus perfis oficiais. É... O... Teve um babá, porque o Flamengo deu uma provocada, né? Deu aquela finetada no Jair Ventura, dizendo que ele tinha razão, que realmente o Rueda veio para tirar a vaga de... de... a vaga do Jair, no caso, né? E aí teve, tem gente da imprensa criticando, mas isso é mestre do futebol, é isso aí, cara. Uma provocadinha aqui, uma provocadinha ali, não tem nada de mais, não pode extrapolar, não pode fazer coisas tipo o Carlos Eurico, por exemplo, faz, ou às vezes o Eurico Miranda, que até estimula um pouco o ódio entre as torcidas, mas... uma... porra, deixa eu ver se está funcionando na câmera, tá. É... uma provocaçãozinha dessa, assim, acho que faz parte. É... Guerreiro, de parabéns, né? Se recuperou, eu até comentei aqui que eu achava que ele não iria jogar, mas não só jogou como aguentou os 90 minutos, e atuou ali com bastante dedicação, não teve, assim, grandes chances de gol e tal, mas foi... é... foi o... o perfil do jogo, né? O jogo foi um jogo, assim, truncado, é... com muita falta, e... Juan... Juan, Juan de parabéns nos 300 jogos, tem até um print aqui, dos números do Juan, fiz questão de printar, deixa eu ver aqui se eu acho, porque era para ter enviado para o bloco de notas, mas eu não enviei, porque eu sou idiota, mas vamos ver aqui, os números do Juan, na noite de ontem. Bom, o número principal, 300 jogos com manto, é... 11 desarmes, uma roubada de bola, um passe errado, 32 passes certos, uma falta cometida, e três faltas recebidas. Excelente participação do Juan, é... de parabéns mesmo, ele disse que... a tendência do Ruida, de que ele não gosta que os laterais avancem, tanto como vinham avançando com o Zé Ricardo, torna a zaga mais protegida, e que aí, ele precisa correr menos, e assim, dá para dar uma colaboração maior para a equipe, apesar dos 38 anos de idade. É... Vinícius Júnior também entrou muito bem, fez uma bela jogada lá, que ia ser um golaço também, e assim, além de toda a personalidade que ele já tem mostrado, isso aí, para mim, ele já... já assim... já é adulto, já não é uma moleque. Ele entra, entrou contra o Corinthians Taquerão, e partiu para dentro, entrou ontem, semifinal de Copa do Brasil, e partiu para dentro, ele parte para dentro mesmo, porque ele jogou contra o Atlético Goianiense, era um joguinho para se sentir mais à vontade também, mas ele é... não importa o adversário, não importa a circunstância, a partida, ele está sempre mesmo mostrando personalidade. E ontem mostrou personalidade até na hora que o pau ia quebrar, né? O pau ia quebrar, ele meteu o carão lá, e deu para ver na leitura labial que ele... se chamaram ele de moleque, ele retrucou também. Então esse aí, esse aí está mais maduro que muito, muito marmanjo, muito marmanjo que está jogando bola por aí. O que é que nós temos? Temos o Jair Ventura, que sempre sobra nas suas declarações, e não deixou de ser assim mais uma vez, mas teve um entreveiro lá, eu não entendi pelo vídeo se o bate-boca foi com algum torcedor do Botafogo, ou com algum torcedor do Flamengo, mas eu acho que foi com algum torcedor do Botafogo, quando ele estava caminhando, talvez para o vestiário e tal. Então bateu uma boca lá, mas é normal também, a cabeça quente, logo após ser eliminado, também o cara não é de aço. O que é que nós temos mais? Tivemos Diego Costa, que veio assistir o jogo, ganhou a camisa do Flamengo, de um torcedor, aí tiraram uma foto dele no avião, com a camisa do Flamengo, é uma paquera, né? A janela está fechada e tal, mas pô, um cara que vem ao Brasil, encontra um Flamengo organizado, com um bom elenco, sabendo que tem um CT legal, que salário tudo pago em dia, vê o Maracanã daquele jeito, assim, é uma paquera, quem sabe no futuro. Um dos reflexos dessa boa administração que vem sendo feita, tudo bem que no futebol volta, e meio que eles deixam a desejar, reflete muito nisso. É por causa disso que o Diego está aqui, é por causa disso que o Everton Ribeiro está aqui, além do dinheiro, também mostrar que está sendo feito um trabalho bem feito, que infelizmente esse ano foi maculado, por aquela eliminação precoce na Copa do Brasil, e por um desempenho esquisito no Campeonato Brasileiro, que foi reflexo daquela eliminação precoce na Copa do Brasil, que o time não conseguiu se aprumar, gerou um trauma que permanece ainda. Espero que os nervos sejam mais contidos daqui para frente, principalmente agora nesse momento que a gente vai enfrentar uma final contra um adversário forte que é o Cruzeiro. Do lado da turma do racha-cabeça, lá do lado do Botafogo no Setor Sul, teve banheiro depredado, bebedouro depredado, bar depredado, banheiro nem sei, mas bar, cadeira, bebedouro, tudo depredado. Eu não sei, mas é bem provável que ninguém tenha sido detido, e é bem provável que em próximas oportunidades isso aconteça outra vez. Vai se fazer o quê? Mas enfim, e outra coisa a se falar, o que que eu ia falar? Ah, lamentável que suspeita, não sei né, depois os parentes do cara defenderam, falaram que inclusive a esposa do cara parece que é negra e tal, mas parece que um torcedor do Flamengo, infelizmente, fez ofensas racistas a um cara lá, que tava tentando controlar o caos na roleta, um funcionário do Maracanã, um contratado. Maracanã, essa porra do Odebrecht, a gente não dá pra saber se é funcionário do Odebrecht, se é funcionário do Flamengo, se é terceirizado, quaternizado, quinterizado. Ah, Zona, é uma pá de gente que ganha dinheiro, a gente não sabe de onde vem esse dinheiro. Quer dizer, muita parte desse dinheiro vem do Flamengo, né, que deveria levar uma cota maior quando joga lá, mas enfim, teve essa lamentável, e parece-me que eu li, isso eu li no Twitter, isso não é uma coisa que eu li em uma matéria, que a punição pro cara vai ser a mesma que tá sendo pro Botafoguense, que fez aquela besteira lá no Engenhão. Parece que todo jogo do Flamengo, é um castigozinho também meio esquecido, meio bom hein, meio assim, é meio forte. todo jogo do Flamengo, o cara vai ter que ir na, se apresentar na delegacia, uma coisa assim, é meio complicado. Imagina a cara de babaca desse idiota, e do outro também, né, do outro, do Botafogo, quando tiver o jogo do Botafogo na Libertadores. e esse cara, quando tiver a final, a primeiro jogo da final aqui no Maracanã, que ele em vez de ir o jogo, vai ter que se apresentar na delegacia, se não me engano, posso estar enganado, mas são seis meses, eu acho. É, realmente, assim, não é a punição que deveria, na verdade não deveria ter nem isso, né, não sei como é que ainda existe gente que faz esse tipo de ofensa, é realmente um retrocesso social, mas também como, como nós vamos ficar surpresos com coisas erradas que a humanidade faz, se é o que mais a humanidade faz. Acho que mais não temos, mais não temos. Ah, tem um negócio engraçado que eu li, já manifestei aqui que eu sou um completo ignorante do elenco dos outros, não sei de nada, mas eu vi um tweet de um homem negro dizendo que o Roger estava atuando como um falso centroavante, então acho que aí está explicado porque o menino Thiago voltou para casa, feliz da vida, sem precisar tomar banho, não tinha nem aquele cordão de sujeira no pescoço que fica em criança, não tinha nada disso, saiu dali, tirou o uniforme, trocou de roupa, foi para casa, deitou e dormiu, se é que a adrenalina permitiu, mas foi lá assistir o jogo, é o plano de sócio torcedor do Thiago, dá direito a assistir o jogo dentro do campo, o único revés é que ele tomou uma pancada do Hever arrumada, que ali eu fiquei preocupado, porque assim, o goleiro reserva que é o César, se não me engano, o César não pode, porque ele já atuou pela ferroviária, então o goleiro que estava no banco, é aquele outro lá do sub, sei lá quanto, sub 20, que é um menino, quando o Thiago estava caído no chão, que apareceu a imagem do garoto no banco, eu falei, cara, o moleque tem 10 anos de idade, esse vai sentir o peso, não é possível e tal, mas felizmente não precisou entrar, mas também se precisasse, pelo jeito, não teria problema, porque também não ia precisar fazer nada, já que o Botafogo nada praticou na noite de ontem. muito obrigado pela paciência de vocês, e até a próxima, frequentadores do Boteco do Flamengo. e até a próxima.